Música Mais um evento da Virada Cultural de 2015 em São Paulo É o primeiro ano que ela acontece nos céus Isso é muito importante, a gente está expandindo as atividades Eu queria apresentar a vocês esse grupo que vai começar aqui agora O Trio Porão, que há 18 anos aí está compondo os seus sambas autorais E vai mandar para a gente que o samba é nosso, por perto de vocês, né? Então eu queria que vocês recebessem com muito carinho e alegria o Trio Porão Voltei só pra te dizer que já esqueci tudo do que meus seres Voltei pra te perdoar, nem melhor assim do que rei Voltei com a ilusão de te querer bem sem me machucar Voltei com a ilusão de te querer bem sem me machucar Voltei com a ilusão de te querer bem sem me machucar Voltei com a ilusão de te querer bem sem me machucar Voltei com a ilusão de te querer bem sem me machucar Voltei com a ilusão de te querer bem sem me machucar Voltei com a ilusão de te querer bem sem me machucar Voltei com a ilusão de te querer bem sem me machucar Voltei com a ilusão de te querer bem sem me machucar Voltei com a ilusão de te querer bem sem me machucar Voltei com a ilusão de te querer bem sem me machucar Deixar fora de mim Querem me sentir Nas dores de mim Voltei Com meu violão Com a canção Que já vai sentir Voltei Com meu violão Faz uma canção Que já vai sentir Voltei Com meu violão Não me dá ficar Nem quero seguir Cheguei Te olhando assim Qual uma flor E outra E outra Cheguei Te olhando assim Qual uma flor E outra E outra Cheguei Te olhando assim Que já vai sentir Que já vai sentir Mais uma canção E já não Senti Mais uma canção E já não Senti Mais uma canção E já não Senti O que é isso?